Há tanta mulher por aí Para quem gosta de morena, para quem gosta de lourinha Há mulher em qualquer canto, há mulher em muito canto Só eu não tenho a minha Se há mulher por aí, oh, ponha seu braço no ar Sou bonito e estou solteiro, honesto e verdadeiro Estou louco para te amar Se há mulher por aí, oh, não precisa esperar Anda comigo para o bailão, que este meu coração Só vive para te amar Há tanta mulher por aí Que a gente já não dá conta A mulher que dê respeito, a mulher de outro jeito De um jeito bem mais tonta Para quem gosta de morena Para quem gosta de lourinha Há mulher em qualquer canto, há mulher em muito canto Só eu não tenho a minha Se há mulher por aí, oh, ponha seu braço no ar Sou bonito e estou solteiro, honesto e verdadeiro Estou louco para te amar Se há mulher por aí, oh, oh, não precisa esperar Anda comigo para o bailão, que este meu coração Só vive para te amar Se há mulher por aí, oh, 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 ponha seu braço no ar Sou bonito e estou solteiro, honesto e verdadeiro Sou bonito e estou solteiro, honesto e verdadeiro Estou louco para te amar Se há mulher por aí, oh, 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 não precisa esperar Anda comigo para o bailão, que este meu coração Só vive pra te amar Se há mulher por aí, oh, 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 oh E aí